Boa noite, pessoal. Estamos aqui no bairro Ouro Verde, na rua Tomás Bosco, atendendo a mais um pedido de resgate. Desta vez para uma cachorrinha que está extremamente magrinha, precisando de cuidado, precisando de ajuda. E para ajudar, está chovendo, pessoal. Viemos assim que soubermos do caso para podermos realizar o resgate e, infelizmente, não encontramos essa cachorrinha aqui na rua. Perguntamos para os vizinhos, também ninguém soube informar. Amanhã retornaremos aqui para o local, para a realização do resgate. Se Deus quiser, vamos encontrá-lo. Então, fiquem ligados em nossos redes sociais, acompanhem. Se você for uma publicidade dessa cachorrinha, entre em contato conosco através do 9988-98178. Esperamos que alguém tenha acolhido ela, para que ela passe essa noite protegida, pelo menos. Muito obrigada.